Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí da nossa tentativa de colocar a nossa Wings level 4 mais 15. Acho que todos aqui que acompanham sabem que a minha asa é mais 13 com luck. Então ela é, na teoria, um pouco mais fácil para pôr mais 15 do que uma sem luck. Já é a sexta vez que eu estou tentando colocar ela mais 15. Não sei se eu gravei todas as vezes, mas alguma vez ou outra eu devo ter gravado aí no canal. E, cara, não sei, eu estou com o sentimento que hoje essa parada vai ficar mais 15. Então, da hora que eu tive essa sensação, eu falei, cara, eu vou lá e vou tentar, beleza? Eu vou colocar a capa aqui só para ver quanto ela está dando de porcentagem hoje. Será que vai direto aqui no chão? Vamos ver se ela vai. Ó, 45%, 55 com TOL. Então, não sei, cara, parece que antes ela estava dando a porcentagem menor, tá? Eu vou dar uma neta nos V1, eu acho que ela estava dando a porcentagem melhor, ou seja, tem mais chances aí de ficar mais 15, beleza? Então, eu estou com todos os itens aqui, eu deixei as blesses, sou contadinha, sei que não precisa, vamos falar isso, sei, tudo bem. Mas é só para a gente fazer uns testes, beleza? Então, eu vou fazer uns testes de potion aqui, que normalmente eu faço, vocês sempre conseguem ver. Só para a questão de sorte mesmo, vamos ver se vai funcionar essa parada. Eu estou usando um outro tipo de estratégia. Quando eu começo a ver que começa a dar bastante acerto, é a hora que eu coloco a capa, entendeu? Então, por exemplo, eu estou falhando, significa que está ruim, no meu ponto de vista. E funcionou, galera. Funcionou, eu consegui colocar uns itens meus sem luck aí para mais 11. Não está em estável, está falhando. Então, eu nem estou me importando mais para essa questão de, ah, falhou, deu certo, ah, falhou. Não, eu vi que tipo duas, três foi, meu irmão, duas seguidas. Vou meter mais aqui, se eu vier que começar a ir sem falhar, eu já não perco tempo, mano. Ó, falhou. Eu já vou lá e já meto logo a asa, está vendo? Então, por enquanto, parece que está meio em estável, está falhando um, uma está dando certo. Está vendo? Vamos ver, agora não é uma teoria para falhar. Ó, deu certo. Se der uma, mais uma, der certo, cara, eu vou meter a capa. Vamos ver, falhou. Ó, mas só que eu achei isso, achei legal, cara, que parece que foi para 55%. Não sei se eu estou meio doidão, mas eu acho que era, eu acho, olha, três falhas. Eu acho que estava com uma porcentagem menor. Cara, tu comprei um fone aqui, naqueles de mesa, muito massa. Porque tem uns caras aí que, meu, eles querem ouvir sua voz 100%, entendeu? Então, caralho, velho, está falhando muito. Não sei se vai ser um bom dia para a tentativa. Mas, cara, já que eu estou aqui, já que eu estou gravando, né? Eu já perdi uma capa mais 14 para mais 15 gravando. Não vai ser agora que eu vou estar com o PCA e TOL que eu vou desistir. Então, falhou duas. Porra, não está. Está bem, não estou muito confiante do jeito que está, não, galera. Está bem ruim. A galera pedindo vídeo de roleta. Mano, roleta, tentei ali até fazer um testezinho, mas, cara, ruimzinho o hate da roleta. Então, acho que não vale tanto a pena assim agora, não. O negócio é esperar que vai vir na galera os itens aí. Tomara que venha bastante rude, porque no nosso servidor aqui está bem escasso. Olha, galera, na teoria é isso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou meter a capa lá. Não sei por que fica longe esse negócio, cara, mas eu vou puxar para cá ele. Não gosto de demorar muito. Vamos por aqui o TCA e o TOL, 55%. Olha, foi para mais 14, está vendo? Então, já está 45%. Ou seja, se eu jogar mais um TOL aqui e mais um TCA, 55%. Beleza? Então, o que isso quer dizer? Eu estou achando, cara, que aumentou a porcentagem. Se aumentou, você vai ter negro que te meter no capa aqui para mais 15. Eu vou comprar mais umas POTIONzinhas ali, porque vale a pena dar essa... Vocês entenderam o que eu falei para vocês? Ah, é 100%? Não, cara. É quase que, tipo assim, uma mania de fazer isso, de medo de pegar e chegar e já meter o item direto ali, entendeu? Na CM e a parada falhar. Então, não é 100%. É uma especulação. Quem fazia dessa forma era o Jason, um amigo meu. Pô, saudade dele não jogar, velho. O cara era foda no começo do arcade. Parou para jogar World of Aircraft por conta de desânimo do MU, a falta de suporte. E foi antes de eu tomar banho no SM, se fosse naquela época aí, que eu acho que ele ia parar mesmo. Então, a gente sabe, a gente gosta de jogar MU, porque é um jogo muito antigo. Eu mesmo comecei a jogar MU há muitos anos, cara, há muitos anos mesmo. Então, a gente gosta, mas é um jogo medíocre na questão do suporte. Muito ruim, cara. Mas a gente joga, então a gente tem que estar satisfeito. Porque se a gente realmente quisesse protestar, era não jogar. Ah, mas então você joga, então você não tem que reclamar, né? Enquanto jogar, enquanto você joga, vai ter comércio no jogo. É isso? Olha, se for sucesso agora, cara, eu vou tentar mandar mais uma Potion. Falhou. Ela é bem a da asa, hein? Ui. Então, vamos lá. Vamos lá. Cara, se alguém não curtir, mano, que eu estou gravando sem camisa, manda nos comentários aí, velho, beleza? Porque, mano, eu chego do trabalho cansadão e eu vou treinar ainda na academia. Chego em casa, eu tomo banho, velho. É, eu venho para o quarto do meu filho aqui, que é um pouco mais de boa, mais isolado. Abro a janela aqui, tomo uma brisa aqui. Dá uma relaxada na mente, mano. Porque meu trampo é foda, por caralho. Então, é meio que uma terapia. Aí eu venho aqui no jogo, fico em torno de uma hora, uma hora e pouquinho. Assisto alguma coisinha aqui. Aí eu vou dormir, velho. Então, eu estou treinando bem pesado, pô. Vou pôr a capa agora. Não, vamos jogar mais uma para ver? Se for mais uma, eu já lanço a capa. Foi mais uma, ou seja, deveria ter lançado a capa. Mas, cara, eu estou confiante, como eu disse para vocês, que hoje vai dar certo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Falhou, cara. Puta, que dor no coração, hein? Dor no coração, velho. Dor no coração. Eu não acredito que esse jogo fez isso comigo. De novo. O quê? Cara... Ah, lógico. Zerou, né, velho? Puta que pariu. Eu tenho que deixar mais nove ainda. Nossa, eu falei, porra, não vou precisar pôr ter esse A na parada? Mas nada a ver, velho. É que eu tenho que... Eu não curto aquela forma ali de... Nossa, velho. Eu jurava que eu ia conseguir fazer a parada. Bota fé. Nossa, assim... Olha, cara, que mata o pai que tem isso. Quando falha, para você pôr mais nove, um item com luck, até que é um pouco mais fácil. Agora, quando é um item sem luck, meu irmão, vou te falar, velho. O negócio é tristeza. Nada. Fiquei triste pra caramba, hein? Sinceramente, muito triste. Muito triste, muito triste mesmo. Dá vontade de jogar sem TCA aqui, cara. Porque... 95% agora já dá um pouquinho de medo, velho. Se falhar, eu tomei no cu. Boa. E... Beleza. É. Continua mais 13. Eu tenho mais TCA no baú, só que daí que tá. Se falhar, meu irmão, se falhar, veja bem. Ó, eu tenho 3 TCA, tá vendo? Se falha... É... Se falha, mano, não tem como eu... Não tem como eu deixar ela mais 3 de novo, entendeu? E eu tô upando, velho, ó. Eu tenho o XP aqui, ativo aqui. Então, não dá pra... Puta, se eu tivesse deixado mais 14, né? Puta que pariu, velho. Mas, quer saber... Deixa eu ver quantas blasts tem aqui. Tem 30. Então, se eu gastar duas... Vai dar... Ah, cara. Vamos fazer o seguinte. Porra, eu tô com essa câmera na frente aqui. Não vou conseguir ver o jogo aqui. Vai dar um olho aqui, né, mano? Aí, ó. Somos safo, pô. Fazer uma cagada, velho. Cagada que eu vou me arrepender amargamente. Amargamente, mas foda-se. É... Cara, muito da hora esse... Ficou muito mais rápido pra você poder... Ver o preço das coisas quando tem bastante gente vendendo. Só comi o confundo, ó. Aqui são 10 bless. É o mais barato, ó. Esse cara aqui, é... O cara, 10. Só uma roupa atacada. É. Puta que pariu, velho. É isso mesmo. 5 bless, cara. Tá caro, hein, velho. Puta merda. Vamos jogar a tela aqui pro jeito que tava mesmo, que é melhor. Meu Deus, cara, eu não acredito que eu vou fazer isso, velho. É, mas assim, é que eu já tô de saco cheio, cara. Eu já tô de muito saco cheio. Muito saco cheio, velho. Muito mesmo. Porque, mano, faz hora que eu vim tentando pôr essa capa mais 15 e essa parada não vai, velho. Tá ligado? Então eu já tô com saco de já, mano. Já tô com raiva já, tá ligado? Olha lá, essa porra. Tô com bastante raiva mesmo. Ó, falhou, mano. Aí, esse era o meu medo. Era essa porra zerar, velho. Ai, eu não acredito nisso, cara. Não acredito nisso. Não acredito. Puta que me pariu, velho. Mas eu vou tentar, velho. Não vou desistir. Porque eu vou pôr essa porra mais 15, velho. Tudo de saco cheio já, velho. Não dá, cara. Não dá. O bagulho só falha. Puta que pariu, velho. Que jogo do caralho, mano. Não é possível, cara. Não é possível. É, foi de primeira mais 9 aqui. Vamos fazer o seguinte. Se a gente economiza pelo menos um... Um tol. Acabei de perder 20 bless, mano. Bota fé. 20 bless é o caralho. Eu nem sei quanto que tá valendo agora. Não, não, eu não boto fé. Ai, ai. Mas assim, ó. Pra vocês verem, velho. Que parada é essa, velho. Não tem... Eu poderia pegar e ficar gravando a parada até deixar mais 15 no dia. Aí deixei mais 15 no dia e vim aqui postar pra vocês. Mas aí não tem lógica, tá ligado? Você tem que mostrar como é que é a parada na prática mesmo. E a parada na prática é isso, velho. A parada na prática é doída pra caralho. É chata. E é isso. Mas eu não vou desistir, não, mano. Eu vou... Eu vou tacar o pau nessa parada aí e vou tentar de novo. Não vai mais, né? Não. Eu vou fazer isso. Galera, desculpa por mais uma tentativa frustrada. Mais uma frustrada aí. E fazer o quê? Faz parte. Faz parte. Vou tentar mais vezes. Não vou desistir. Isso é pra vocês verem que não é fácil. Não é fácil. Às vezes o cara tem um tem max. Então os caras falam Ah, o cara conseguiu de boa. Pelo menos pra mim não é fácil não, velho. É bem foda. Bem difícil pra caralho, mano. Mas é isso, galera. Eu vou ver se eu pego lá mais algumas coisas. Se eu consigo pegar um especial. E vou tentar o passo a parada aí novamente para mais 15. Eu não vou desistir. Valeu. Abraço. É nóis. Se curtiu, deixa aquele like. Compartilha. Galera, quem compra WCoin tem um site chamado Portal Descredits. Mano, pra quem compra, tipo, qualquer valor, mas pra quem compra mais, compra valores altos, use o cupom PJMU. PJMU. Você vai ter 3% de desconto nas suas compras lá. Beleza? Valeu. É nóis. Fui. Tchau. Tchau.